Quando você vota num político, num terceiro, pra tomar decisões importantes pra ti e pra tua comunidade, pra melhorar de vida, você está, primeiro, não confiando em você, no sentido de você melhorar e você fazer a diferença, mas você está confiando a um terceiro. E isso no Brasil é o que impede da gente ser desenvolvido, na minha opinião. Ah, a gente fica na... Porque a gente não consegue acreditar em si mesmo. A gente fica naquela espera do Salvador, né? Uma coisa que eu percebo é que alguns países que são bastante arrogantes, eles são muito bem-sucedidos. A França, os Estados Unidos, geralmente são países que conseguiram percorrer vivos durante a história e em crescimento. Por quê? Porque eles têm uma população um pouco arrogante. Ah, mas se arrogante é bom? Não. Se arrogante não é necessariamente bom nem ruim. Mas se essa arrogância é justificada pelo fator da pessoa acreditar em si mesmo, e isso pode parecer arrogância, a pessoa realmente vai achar, pô, o cara é arrogante, mas provavelmente esse cara vai ser bem-sucedido. É que é... O que é arrogância, se for para pensar, né? Porque... Agora já falou o papo... Agora é filosófico fodido, agora é... Né, Igão? Assim que é bom. É, é porque aqui no Brasil a gente tem essa mania de... Eu consigo mais snaps aqui, não? Consegue, consegue. Eu queria mais um snaps aqui. Tá bom esse snaps? É, a gente tem uma questão no Brasil de, tipo, se você não fizer o que eu quero, você não é humilde. Tá ligado? Exato. Ah, o cara que é humilde é o cara que fez o que você quis, tá ligado? Basicamente. A gente confunde o que é humildade e arrogância. Puta que pariu, perfeito, velho. Monarca é inteligente às vezes. Perfeito. Faz esse esforço. Porque uma coisa, né, Monarca da Massa, é o seguinte. Eu e tu, nós nunca vamos concordar em 100% de nós. Cara, tu tomou o snap do cara? Caralho, eu tomei o snap do cara. Não, mas não tem... Foi mal, mano. Não, mas pode ser uma covidzera aqui, pelo menos, é. Eu já tô no modo snaps aqui. Vai ser um covid famosinho. A gente se testa. Pô, o cara já conversou com bilhares de pessoas aí que fizeram diferença, né, velho? Pô, pior que a gente nunca pegou covid, né, cara? Pelo menos eu nunca testei positivo também. Exatamente. Graças a Deus. Mas do que a gente tava falando? É, do schnaps, mentira. A gente tava falando do... O cara que a gente no Brasil acha que o humilde é aquele cara que fez o que você quis, tá ligado? Tem um detalhe muito importante, que eu acho muito engraçado. É... Cara, tu concorda comigo que é impossível... Eu e tu... A gente pode concordar em muitas coisas, certo? Mas é impossível eu concordar com 100% das coisas de vocês, né? Por exemplo, eu torço pro Inter, time vencedor. Tu torce pra merda do Flamengo, não do Saganay. Tu tá de sacabron, só. Não, mas vamos dizer assim, a gente pode gostar... Eu e tu gostamos do Dream Quest. A gente acha o Dream Quest o melhor jogador de todos os tempos, ou sei lá. A gente jogou Jet Set Radio, a gente gosta das mesmas músicas, digamos. A gente gosta até do mesmo time. Mas não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, certo? Certo. Mas por que que quando você não concorda com um bolsonarista ou um petista, tem que ter tanto atrito e tu não pode ser melhor amigo de um petista ou de um bolsonarista, por exemplo? Por exemplo, eu sou libertário hoje em dia. Eu cago e ando pra políticos de estimação, certo? Não gosto de nenhum político de estimação e eu não quero nunca assumir e terceirizar a responsabilidade pra alguém melhorar a minha vida, né? Mas o meu melhor amigo é petista. Por que que eu vou deixar de ser melhor amigo dele se eu gosto de várias coisas que ele gosta em comum? Porque ele tem um viés diferente, um pensamento diferente e uma determinada coisa. Então, muitas vezes, quando aparecem nos nossos canais alguns haters, né? O cara, pô, filha da puta! Não sei o que o cara fica naquele ódio mortal. Na verdade, o cara está evidenciando somente aquilo que é diferente da opinião dele e ele está ouvindo algo que ele não quer ouvir. Mas, necessariamente, isso não é uma verdade ou uma mentira. É só uma discordância, porra! Então, eu não sei por que tem tanto atrito nas pessoas. Por que elas têm que quebrar tanto pau? Não querendo entender o todo da pessoa, tá ligado? Então, eu acho... As pessoas não têm muita fé na nova geração. Desculpa aí a galera mais nova, hein? Mas eu tenho fé na nova geração, cara, porque eu estou achando que a internet vai criar humanos que vão conseguir lidar melhor com as diferenças e com opiniões alheias. Eu também acho, pelo simples fato... Inclusive, o trabalho de vocês aqui, de diálogo, causa isso. Meio que é um pouco do nosso objetivo, inclusive. Eu acho que o simples fato de a descentralização da mídia ter acontecido, né? Você abriu barreiras para a mente das pessoas, né? Hoje não é mais a Globo que decide o que está no hype. Quem decide o que está no hype é, mano... Sim. Um algoritmo muito louco aí que a gente não sabe como que funciona, tá ligado? Exatamente. Exatamente. E aí, é o seguinte... E aí, é o seguinte... Eu acredito que com essa distribuição de tudo, né? A parte financeira de músicas... Da liberdade criativa, cara. A gente pode criar agora... Tempos atrás, até antes de surgir os NFTs, né? Das pessoas venderem obras digitais fodásticas, né? O cara era refém da indústria de jogos ali, pô. O cara mais pica aí de desenvolvedor de design, assim, que eu conheci, era o cara que desenvolveu o Kratos, que é um brasileiro. Ah, o Rafael Grassetti. O Rafael. Então, o Rafa, para mim, era uma grande referência. Só que agora está surgindo vários caras picas que agora tem com o mercado de NFTs. poder mostrar o trabalho deles no Twitter e do Twitter poder vender, cara, uma obra ou outra, entendeu? Eu acho isso fodástico, cara. Isso é assim... É você sair daquela massa, das pessoas, do assassinato de pessoas realmente fora da curva. Porque muitas pessoas foram assassinadas pelo sistema público a acreditarem que você tinha que passar por um concurso público. Cara, quantas pessoas inteligentes, fodas demais, extremamente inteligentes, que, cara, desistiram de várias coisas, de serem fodas no desenho, de serem fodas na música para ser... Garantir a segurança do ganha-ponto do meu... Para ser... Para ficar soterrado no funcionarismo público. Soterrado mais ou menos, né? Porque é boa a vida lá, né? Tu acha que é bom? Cara, tipo, para alguém que está na merda, parece algo bem foda. Você não pode ser demitido, você ganha bem, vários benefícios, nem precisa trabalhar tanto, porque ninguém vai te demitir mesmo. Cara, eu ganho dinheiro, não tenho esse risco de ser demitido, não... Eu tenho... Eu consigo me sustentar para o resto da minha vida. Mas foi fácil. Não, não foi fácil. Então, esse é o caso. Não, calma lá. Mas, assim, eu teria... Todas essas condições que o funcionário público poderia te dizer. Todas essas condições. Mas o que me move? O que move essas pessoas? Porque chega um determinado ponto que tu tem o dinheiro, tu tem o tempo, tem a liberdade, e tu, mesmo assim, sente um vazio inexplicável. Não é? Falta o propósito. Acontece... Não, mas não é só a questão do propósito, né? Não é só a questão do propósito, eu acho, né? O que mais tem? Cara, é a questão do que você quer gerar de valor, não só de propósito, ah, propósito da minha vida, mas gerar de valor para você deixar para a humanidade. Mas é um pouco... A passagem. Digamos uma passagem. Você tem 80 anos em média de vida tal como eu. Nós vamos ter uns 80 anos aí para fazer muita sardinhagem. Agora não mais, né? Que já viveu um pouquinho... Mas o que que tu quer deixar até o final da tua vida? Para alguém? Para um filho? Pode ser? Não precisa ser necessariamente propósito para uma... Uma comunidade, às vezes, para o mundo inteiro, sei lá. Depende do tamanho, né? Mas o que que você quer deixar? Você quer deixar não só o propósito, mas você quer deixar, na minha opinião, uma mensagem. porque, cara, não faria sentido uma vida com início, meio e fim sem você ter uma mensagem para deixar. Então, eu acho que todo mundo... Eu acho que o motivo da felicidade não é o dinheiro e a tranquilidade, a promessa de férias infinitas e ganho de dinheiro ao longo do tempo. Eu acho que o que traz a felicidade é os momentos que tu está com teus amigos, a tua família, curtindo as pessoas que tu realmente se importam, os teus funcionários, as pessoas que trabalham contigo, e tu vê a felicidade delas compartilhada. Por exemplo, ano passado, quando eu quebrei, eu fui a zero. A zero não, mas eu quase quebrei 100%. Fiquei com 25 mil reais. Eu saí de 150 mil reais que eu levei quatro anos para juntar quando eu vim para Floripa e aí eu quebrei. Por que que quando eu quebrei eu não me desesperei? Porque, para mim, eu não tinha perdido nada. Eu só tinha perdido o dinheiro. O meu trabalho eu não perdi. Eu continuava sendo dentista, formado, continuava fazendo vídeos no YouTube, continuava a construção. Aquilo lá não me derruba. O que que não te derruba? O que que é a riqueza da pessoa? Como é que você mede a riqueza da pessoa? É uma boa pergunta. O que que tu mede a riqueza da pessoa? O que que o tio monarque mede uma riqueza da pessoa? Conta para mim, monarca. O que que me faz ver uma pessoa como ser uma pessoa rica? Acho que para mim uma pessoa rica é uma pessoa que... Pô, essa é uma puta boa pergunta, cara. Se a gente quiser fugir do só ter dinheiro, né? O que que torna uma pessoa verdadeiramente rica na vida, assim, para mim? Eu acho que são conexões interpessoais, isso é importante para caralho. Eu também acho, cara, eu acredito muito nisso. Pode ser, pode ser. Mas eu acho que não é só isso também. Não, mas eu acho que isso faz parte de toda a vida feliz, tá ligado? Se você vive só sozinho, eu acho que tem... Não é que tem algo errado com você, entendeu? Mas, tipo, você está perdendo coisas, entendeu? Mas daí seria uma crítica, não seria... Mas seria uma crítica, não seria um pensamento. O que você está fazendo é uma crítica. Por exemplo, você está criticando pessoas que gostam de viver solitárias. Tem gente que gosta. Não, eu não estou criticando essas pessoas, eu estou só falando que eu acho que tem algo importante que elas perdem de não ter um convívio, entendeu? Perfeito, perfeito. Pois é, mas aí tu está falando, elas estão perdendo algo porque elas não têm convívio com outras pessoas. Claro, mas eu não estou criticando as pessoas. Não, não, mas é como se fosse um pré-julgamento, um julgamento, digamos. Um julgamento da ação. Por exemplo, assim, que a pessoa que não vive com outras pessoas pode ser menos feliz do que a pessoa que vive com conexões? Não necessariamente, eu só acho que uma pessoa que vive com outras pessoas, ela vai ter acesso a experiências que podem trazer informações, que uma pessoa que vive solitária ou não. E do mesmo ano se aplica a pessoa solitária. A pessoa que se aplica uma porrada de coisa. Por exemplo, a gente estava falando aqui sobre tu é Inter, eu sou Flamengo. Sim. O Monarca não é porra nenhuma, ele é Flamengo por imposição, entendeu? Então, assim, tem sensações que eu e você temos que ele não tem, nunca vai ter. Homens suados no estádio. Mas pode ser mulher. Aquele cheirinho de asa, de busão, maravilhoso. Ah, isso eu já passei bastante, porque eu andei bastante de busão. Eu também. Mas respondendo, respondendo, respondendo a pergunta, o motivo de felicidade é aquilo que cada indivíduo enxerga de valor. Por exemplo, eu assisti com o meu pai o Inter todo domingo de tarde durante 20 anos. para mim é um motivo de felicidade que me torna feliz tanto quanto se eu estou com pouco dinheiro, com muito dinheiro, com muito sucesso ou pouco sucesso ou ser muito famoso ou pouco famoso. É um motivo de felicidade plena. Quando eu estou com vocês aqui, cara, realmente, eu estou muito feliz e a motivação de felicidade plena quando você senta na mesa com seus amigos e bate um bom papo. Então, depende do valor que você dá para as coisas que você escolhe dar valor. Então, tem pessoas que acham que vão ser felizes somente quando elas forem famosas. Ou ricas. Ou ricas. Mas é porque elas não conseguem enxergar as verdadeiras motivações de felicidade. E aí, quando elas ficam ricas e famosas, elas descobrem que isso não era motivo de felicidade. Porque elas já tinham a felicidade e elas não enxergavam. Mas essas verdadeiras motivações, elas são algo individual? Ou seja, cada um tem a sua? Ou é uma parada que existem motivações de felicidade que são universais? Ou seja, que todo mundo tem. É individual. Por exemplo, o que te faz ficar feliz, velho? Por exemplo, se você fosse sozinho no podcast, se você fizesse tipo o estilo Arthur Petri da vida, se o podcast não fosse com o Igão, se você não tivesse essa relação, você acredita que você é mais feliz gravando com o Igor ou sem o Igor? Ou não mudaria muita coisa? É difícil saber porque eu não tenho outra experiência, né? Tá, então o Flo morreu. Acabou. Tô brincando. Não, não. Tipo, eu gosto muito da minha experiência atual. Eu não quero mudar ela. Pra mim tá bom do jeito que tá. Mas tu tá feliz, não tá? Tô. Tá satisfeito? Tô. Mas mesmo assim, tu tem outras coisas pra buscar. Tenho. Mas tu consegue dar valor pras coisas que te deixam feliz. Claro. Só que tem muitas pessoas que elas só querem, elas querem projetar a felicidade nela das coisas que elas ainda não possuem. E o problema é quando elas passam a possuir e percebem que não era ali que ela queria chegar. Perfeito. E quase todas elas chegam na mesma conclusão. Não sei. Aí eu agora vou fazer a pergunta pra vocês. Vocês já entrevistaram centenas de pessoas bem-sucedidas nas próprias áreas, determinadas áreas. Vocês conseguem... Não precisa falar nomes, obviamente. Mas vocês conseguem, por exemplo, lembrar de pessoas que vieram aqui muito bem-sucedidas e ricas e muito tristes? Sim. infelizes ou muito bem-sucedidas e ricas e muito felizes? Sim, também. Vocês conseguem separar? Também, os dois. O que separa essas pessoas? Tempo de sucesso. Mas só o tempo de sucesso ou o motivo da felicidade? Eu não sei. Eu acho que é o motivo da felicidade também. Tem uma pessoa que eu vejo, eu não vou falar o nome também, mas eu vejo que é uma pessoa muito bem-sucedida, mas que eu não vejo que ela está feliz, tá ligado? quando eu converso com ela. Mas, pô, acho que faz parte também. Eu teve um momento que eu não estava muito feliz com a minha vida, tá ligado? Eu acho que é um caminho de aprendizado para todos nós. Eu acho que aponta que algo está errado do jeito que você vive e tem que ser mudado. Foda que essa sensação não diz o que é, né, mano? Isso que é foda, né? Mas o que mudou? O que mudou em que sentido? De quando você não estava feliz para quando você está feliz. propósito. E qual é o teu propósito? Para mim, eu tenho vários, entendeu? Mas um propósito muito importante para mim é aumentar a liberdade individual das pessoas. Esse é o meu propósito também, toca a ficha aí. E por isso que nós estamos aqui no Flow Podcast falando em criptografia. Porque a criptoeconomia, na verdade, ela está inserida dentro de um ambiente de liberdade das pessoas e quando você dá liberdade para elas, você dá a chance delas buscarem o seu próprio propósito dentro daquele ambiente, seja financeiro ou não, né? Então, é muito ruim tu chegar num banco e falar só porque tu ganha R$1.500 por mês que tu não pode comprar uma casa de R$150 mil. Não é uma merda? Não é uma merda. Não esmaga teu sonho? Esmaga o sonho de... Mas se tu não precisa comprovar que tu vai ganhar R$1.500 durante 10 anos, só que se tiver um contrato inteligente que te dá os R$150 mil e enquanto tu estiver pagando ele você vai ter acesso a esse dinheiro, isso não te dá um pouco mais de liberdade? Com certeza. E aí passa... A tua decisão já não passa mais por um juizado especial de um órgão central. Centralizado, é. Então, o mercado cripto, a gente fala em liberdade real das pessoas. A gente sabe que é volátil, só que as pessoas não sabem lidar com a volatilidade. em universitários. Obrigado.